Olá pessoal apresentando lâmina de tosa junto com a máquina de tosa quero apresentar o problema dessa lâmina aqui o que causou o problema vamos lá primeiro apresentar como que uma lâmina dessa tem que trabalhar com uma linha de pesca aqui a multifilamentos 39 kg e meio apresentando como que ela corta olha só só de colocar a linha corta sem descabelar em momento nenhum simplesmente corta em todas as partes aqui da lâmina encostou cortou perfeito é assim que essa máquina tem que trabalhar cortar e muito bem tá sem puxar e agora vamos para essa outra essa aqui a 10 e é nova zerinho e agora vou apresentar essa aqui ó você quer usado é mas pouco usada infelizmente pouco bem pouco usada mesmo e aqui ó vou apresentar como é que tá a questão do corte 7f 4 milímetros tá aqui ó o que que acontece vamos lá vamos começar pelo lado melhor olha como é que ela como é que ela falha ela fica amascando ó e bastante não tô segurando faz até barulho aqui ó está lubrificado ó com muita dificuldade cortando esse lado aqui faz que eu piora ó ó praticamente tem que puxar para terminar de cortar ou seja a máquina tá bem a máquina não a lâmina tá a máquina como vocês puderam ver tá perfeita ó e ó e ela agarra praticamente o que ela tá fazendo ela tá mas canta arrepiando então o que que acontece vou apresentar para vocês porque no manual olha o que que informa essa aqui é a máquina da linha wall linha com fio tá mas a regra aqui é praticamente é só com relação às lâminas olha as partes onde tem que ficar 1 2 3 4 5 aqui são os três pontos faça faça a distribuição do órgão goteje né é nessas partes e aqui que eu vou mostrar na lâmina só que eu vou mais longe tá tá faltando a publicação também ó nessa parte aqui é onde se realiza a pressão é uma mola isso aqui é aqui que tem que pressionar e se não ficar aqui ela segura também já mostrei um vídeo com a km 10 que quando fica aqui diminui até o consumo quanto maior consumo maior perda de energia não é só essa aqui que tá com problema tem esse aqui que eu vou apresentar agora para vocês olha só o que acontece vou tirar essa lâmina aqui e mostrar aqui de lado bem aqui ó ela tem aqui ó ela tem um desgaste esse desgaste aqui provocou um pequeno buraco por isso é que ele é como se tivesse afundado aqui e aberto a ponta por isso que ela tá mascando só que problema ela comeu não só a parte da lâmina como da dessa parte como como eu aqui também eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode apresentar que realmente o problema tá nessa lâmina tira essa aqui ó esse que é novo olha como é que tá sua superfície aqui ó como pode ver ó nova e sem nenhum desgaste e agora vou tirar essa daqui ó vou colocar essa empurrando a outra para apresentar como é que tá a situação da outra e ó esse lado aqui também tá faltando lubrificação porque não foi nem seguido o manual tanto desse lado como desse outro tá aqui eu coloquei uma lâmina nova e aqui quero apresentar onde é que tá o desgaste olha só a situação tanto aqui quanto desse lado ó está desgastado tinha esse cuidado de lubrificar essa parte mas aqui não 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 era lubrificado por isso que acabou é desgastando e ela me esquenta muito e a no caso da km10 chegou desgastar também a alavanca pode ver que aqui ó tá pegando uma outra outra superfície tá um pouquinho diferente vamos ver se melhora só para ver que o problema não é máquina e sim a forma de operação da lubrificação da lâmina vamos ver se melhora mas aqui não é o ideal tá o ideal é trocar a lâmina ou retificar ó ó continua falhando porque já tá cortando melhor em algumas partes né aqui ó vamos pegar aqui ó já tá cortando melhor do que antes porque foi trocado uma boa parte da lâmina por isso que colocar lâmina de cerâmica resolve mas veja bem os dois lados desgastaram tá então cortando só essa quininha aqui ó só essa pontinha que tá ó aprenda apresenta a maior dificuldade ou seja cachorro não quer saber né qualquer animal que for trabalhar vai ter o problema né nesse cantinho principalmente então isso aqui ó fez melhorar um pouco mas tem uma forma de melhorar um pouco mais é fazer com que essa parte aqui ó vem aqui para baixo porque você vai pegar sair dessa parte que tem um suco tá tem um degrau e vamos trazer um pouquinho para cá para baixo para poder melhorar para isso nós temos que soltar um pouquinho para fuso e impor essa um pouquinho para baixo tá aqui ó vou opa tem que impor essa guia aqui ó um pouquinho tem que soltar um pouquinho mais tem que soltar esse tem que soltar os dois não só soltar tudo tá eu preciso trazer aqui ó pronto trouxe o alinho para também não ficar soltar tão é isso olha só o que que aconteceu com essa lâmina aqui ó pegou um pouco mais na parte de baixo então a parte onde está descoberto que é onde tá com desgaste já foi foi ultrapassada vamos ver se melhora lembrando que a parte aqui da lâmina foi desgastada também né houve uma falha de lubrificação no conjunto é no conjunto em todo conjunto toda parte da lâmina ok ó e agora que está devidamente alterada a posição só que vai cortar melhor vamos ver ó e cortou porque saiu daquela naquele degrau então volta a cortar por isso que lubrificar gente ajuda bastante ó cortando e cortando até muito bem viu olha só como é que tá a ponta por isso cuide bem da lubrificação gente é importante então lubrificar e também passar graxa nessa parte tá porque isso aqui também é quando tá quando tá sendo uma lubrificação ao empurrar a lâmina ela vai vai desgastando dessa forma aumenta o barulho isso aqui ajuda a conservar então no em todo o conjunto inclusive se for cortes economiza até bateria né dica atual olha só olha só olha só